E aí meus amigos, tudo já com vocês? Estou eu aqui hoje no meu estoque pra mostrar pra vocês a novidade que chegou, tá? De um dos meus fornecedores de videogames. Cara, tem muita coisa bacana como vocês já podem estar vendo aí, ó. E eu vou mostrar pra vocês detalhadamente nesse vídeo, beleza? Então se você é novo no canal, se inscreve nesse canal aí, porque aqui a gente dá muita oportunidade pra você crescer a sua coleção com itens diferenciados assim, de procedência, bem conservado, aquela coisa bonita pra você pôr na estante, beleza? E se você já é antigo aí no canal, de costume, deixa aquele like, coloca aí no comentário aí, Caçada Gamer, só pra eu saber se você tá ligado acompanhando certinho o canal, beleza? Bora lá! Galera, vamos começar pelo primeiro item. Esse item aqui, nossa, que sensacional, cara. É o Copa, né? Alguns chamam de browser, mas na minha época era o Copa, o mestre aí, o chefão do Mario. Olha que show de bola, cara. Esse aqui é um boneco desmontado, tá? Ele, olha só que bacana, as garras dele aqui, assim que você abre a caixa. Eu não vou montar ele, gente, porque esse aqui, ele já está reservado, tá? Então vou deixar para o dono que comprou ele, o colecionador, ter essa alegria. Mas olha só que bacana, ó. Ele é todo desmontado, muito show de bola. O bonequinho original oficial da Nintendo, tá? Olha. É muito bacana. Esse daqui, gente, já foi vendido já. Então é bom você sempre estar de olho nos meus status e stories do Instagram, beleza? Para essas coisas aqui, que a gente acaba publicando primeiro lá, que é mais rápido. E as coisas aparecem lá antes do vídeo. Ainda no clima dos bonecos do Mario. Olha só que maravilha, gente. Esses bonecos são originais da Nintendo, tá? Esse aqui é o Mario normal, comum, padrão, que a gente conhece, tá? Muito bonito. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um foco aqui para vocês verem, ó. Taito, Nintendo. Show de bola, né? Bonequinho original. Esse é o padrão. Aí ele é todo articulado, o bracinho, o pezinho, a perna dele aqui, ó. A cabeça, né? Ela gira para lá e para cá, para os lados somente, ó. Tá, jóia? Essa aqui é a versão padrão e essa aqui é a versão de 30 anos, gente. Tá aqui na caixa, aqui, ó. Beleza? Versão 30 anos é ele dourado. Olha só que maravilha. É o mesmo Mario, né? Só que ele é douradinho. Show de bola. Mesma coisa. Jóia? Tá aí mais um PS3 diferenciado, edição Final Fantasy. Olha que show de bola. Eu tenho as duas versões hoje, tá? A branca e a versão preta, que tá aqui atrás, na caixa. Calma aí que daqui a pouco a gente vai para ele, tá? Então, olha só. Que legal, gente. Esses PS3 edições especiais são show de bola, né? Esse é o Final Fantasy, ó. Né? Produtinho japonês. Funciona, tá? Os jogos de qualquer região, para quem tem essa dúvida. Funciona jogos americanos e japonês. Os PS3 japoneses, tá? Então pode ficar tranquilo. A única diferença dele, por demais, que você vai confirmar no bolinha ao invés do X. Tá, jóia? Às vezes isso daí pode confundir as pessoas. Tá aqui, ó. O controle dele e todos os cabos. Beleza? Originalmente ele não vinha com cabo HDMI, tá, gente? Ele vinha com aquele cabozinho lá que ele tinha no PlayStation 2, PlayStation 1. O cabinho AV. Vamos para essa sacola aqui, ó. Chegou muita coisa de reposição, tá, ó. Então, controles originais de PlayStation. Esse aqui é do PlayStation 1 Fat. Ó, tem ele aqui fora do saquinho para vocês verem a qualidade, ó. Só coisa de primeira. Que show de bola, gente. Esse aqui sim. Dá gosto de trabalhar com item assim, né? Série A do controle. Muita gente prefere essa série. Olha, parece que saiu agora da PlayStation. Da Sony, né? Show de bola. Muito bom. Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Então, não vai ter briga dessa vez. Ainda bem. Controle branco de PlayStation 2. Lembrando, tá, gente? Esses controles de PlayStation 2 servem no Play 1 e vice-versa. Tranquilo? Ó, controles edições especiais também. Esse aqui, se eu não me engano, é do Midnight Blue. Aqui deve ser do Ocean Blue. Olha que show de bola, meu. Que controle lindo. Bem conservado, né? Lembrando, são controles originais, tá? Essas daqui são edições do PlayStation 1. Olha que show de bola. Tá aqui, ó, o encaixezinho do Play 1. Esse aqui eu não vi na época, tá? Esses controles coloridos de Play 1 na época eu nunca nem vi, nem sabia que existia. Tem mais aqui, ó. Tá, esse aqui é do Play 2 também. Mas tem mais aqui do Play 1 diferente também. Esse aqui é o padrão, né? Controle do PS1. Padrão. Branquinho, normal. Cinza, né? Olha só esse aqui, cara. Esse aqui que eu achei show de bola. É uma cor, sei lá. Cara, deixa aí nos comentários aí se você sabe que cor que é essa daqui. Não sei que cor é essa. Mas pessoalmente ele é muito lindo. Eu acho que a filmagem, ela não vai fazer jus à qualidade desse item, viu? Mas é muito lindo mesmo. E é de Play 1. De PlayStation 1. Top, viu? Controle muito bonito. E esse daqui também, ó. Mais um de PlayStation 1. Só que esse aqui, ele é preto. É um preto diferente, tá? Não é um preto como o controle do PlayStation 2. Eu não vou conseguir dar um foco bacana pra vocês verem. Mas é muito diferenciado esse aqui também. Show de bola. E é do PlayStation 1, ó. Galera, e pra quem não sabe, o PlayStation 1, ele também tinha uma versão preta do console. Se eu não me engano, ele era a versão pra desenvolvedores, que era só pra você testar ali as programações, fazer os testes dos jogos, tá? É bem raro de ver esse videogame. Agora eu fiquei confuso. Não sei qual é a versão do controle, que é a versão desse console aqui, tá? Que tem um que tem uma tonalidade mais escura e outra tonalidade mais clara. Beleza, gente? Mas vai estar disponível aí, ó. O PlayStation 2. Depois eu vou ver certinho na internet. Vou ver aí certinho, ó. Mas tá disponível. O PlayStation 2 vai com um controle, tá bom? Um controle da edição dele. Olha só que maneiro. Esse aqui veio até com a basezinha. Essa basezinha é difícil de ver, viu? Olha só que coisa linda, gente. Esse PlayStation 2. Original, japonês, tá? Bem conservado. E travado, beleza? No Japão eles não têm essa necessidade de destravar o console. Porque lá os preços são mais acessíveis, né? Então essas coisas é só pra gente aqui mesmo do Brasil, gente. Essas coisas que vêm do Japão, quase 100% são travados, tá bom? E olha só que maneiro esse PlayStation 2. E funcionando tudo certinho. Olha essa edição especial do Biohazard HD Remaster. Essa daqui é uma edição do Resident Evil 1. HD Remasterizada que saiu pro PlayStation 1. Olha só que legal, hein? É difícil a gente ver essas mídias físicas. E essa daqui, ela é uma edição especial que tem algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos abrir. Essa é a primeira vez que estou vendo esse item, gente. Muito bacana. Olha só a dimensão dele, né? É bem grande. E vamos ver o que que tem dentro. Porque eu tô curioso agora pra saber o que tem aqui dentro. Ó. Tem essas coisas. Vamos lá. Antes de chegar no jogo, né? Que é óbvio que tem. Vamos ver o que que tem aqui, né? O conteúdo desses papéis. Desses papelos. Olha só o tamanho desse papel aqui. Que é o mapa do jogo, né? Eu não sei vocês, gente. Mas eu não gosto de seguir mapa no jogo. Eu fico todo perdido. O único mapa que eu me dava bem era o mapa do Castlevania Symphony of the Night. Aquele ali eu manjo. Mas esses outros mapas aqui eu fico todo perdido. Eu evito ver mapa de jogo. E olha só a parte de trás aqui. Bem bacana, né? Vocês podem ver aí. E é um papel diferenciado, tá? É um papel... A gente sente uns relevos nele aqui. É diferente esse papel. Não sei como explicar muito bem não, mas é diferente. Isso aqui, ó. Um artbook. Tem um artbook aqui também. Hum... Isso aqui é legal porque deve ser cheio de gravuras, né? Ó, tem muita... Muitas gravuras aqui do... Do cenário, ó. Isso aqui... Isso aqui é o cenário do jogo, né? São os cenários. Tem muita coisa aqui, gente. É um artbook, né? É só pra você... Ver a arte do jogo. Bem bacana. E o último item aqui da caixa é o jogo. O jogo Biohazard remasterizado. Olha que legal. A capa já é o primeiro cenário, né? Que você sai correndo do mato e já chega na mansão e você se depara com este cenário. Que show de bola, né? Resident Evil, gente. É uma das minhas franquias preferidas. E olha só que maneiro. Tem aqui os panfletinhos dele. Umas coisinhas aqui. E somente isso. Que top, hein? Primeira vez que eu vejo esse item. Agora eu vou mostrar pra vocês essa pilha de jogo. Olha só. Esse Street Fighter 02. Original de Playstation 1. Ainda lacrado, gente. Olha. Lacradinho ainda. Que top, hein? Rapaz. Diferenciado. Tem alguns jogos aqui de Playstation 1. Só os clássicos. Marble Super Heroes. Esse aqui é o X-Men vs Street Fighter EX. The King of Fighters 99. Último The King of Fighters que lançou pro Play 1, né? Vampire Savior. Jogo de Neo Geo CD também, ó. Fighter History Dynamite. The King of Fighters 94 também de Neo Geo CD. Esse aqui é de Playstation 1. Marvel Super Heroes. Muito bom. Jogo de Dreamcast, ó. Biohazard Code Verônica. Street Fighter Collection. Do Playstation 1. Esse aqui é o The Last Blade. De Playstation 1 também. The King of Fighters Kyo. Pra Playstation 1. Ó. Street Fighter Collection aqui. Ele aberto. Vamos ver como que é esse jogo por dentro. Tem dois CDs. Olha que maneiro. Aqui é o manual dele, né? E aqui a outra parte. Dois CDs. Que top, né? Vamos lá. Mais jogo de Neo Geo CD. Marvel vs Capcom. Playstation 1. E Yu-Gi-Oh! Esse aqui é difícil, hein, gente? De encontrar. Yu-Gi-Oh! Japonês. Street Fighter. EX. Galera, ó. Uma observação. Esse Yu-Gi-Oh! Aqui, como algumas outras exceções do Playstation 1. Só vai funcionar em Playstation 1. Travado japonês, tá? Ele tem uma verificação. O Biohazard 3. O Dino Crisis 3. Esses três aí, eles têm uma verificação. Se o seu videogame, ele for destravado. Se ele tiver qualquer modificação. Ele dá um aviso em vermelho na tela. E não sai daquele aviso. Tá bom? Então, quem for pegar. Somente jogar no videogame travado original. Vamos pra esses jogos aqui, ó. Cavaleiros do Zodíaco. A primeira vez que eu vi esse jogo foi numa locadora. Que jogo top, viu, gente? Cavaleiros do Zodíaco do Playstation 2. É muito nostálgico. Street Fighter EX3. Marvel vs Capcom 2. Biohazard Code Veronica. Esse aqui é o do Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Ó, esse aqui é a primeira vez que eu vejo, hein? Essa versão aqui do Playstation 2. A primeira vez que eu vejo. Do Real Bolt. Vamos lá. The King of Fighters Maximum Impact. Aquele The King of Fighters 3D, né? Mais um The King of Fighters Maximum Impact aqui. Só que esse aqui é a edição... É uma edição mais premium, né? Que ela tem até um artbook aqui. Um livrinho. Muito top. E aqui um Biohazard de Nintendo Wii. Essa versão aqui eu nunca vi. Olha que show de bola, hein? Que capa sensacional. Olha que capa maneira. Fãs de Resident Evil vão gostar desse vídeo, né? Olha só que legal. É o The Darksiders Chronicles. Joia, vamos lá. Vamos abrir aqui e ver o conteúdo da caixa. Bom, primeiro... Olha que capa bonita, gente. Olha que capa sensacional, hein? Já vemos aqui o Leon, a Claire... O zumbi. Muita coisa. Que top. Ó, a parte de trás. A parte de dentro do jogo. Bem bacana. Isso aqui... O que é isso aqui? The Darksiders Flashback Biohazard... Sei lá, cara. Bom, tem uma luvinha. Olha que maneiro, hein? Olha só. Que top, né, gente? Espera aí... Ah, e tem mais conteúdo aqui também. O que será isso aqui? Bom, não sei. Mas um aqui, ó, tá com... Um negócio de DVD e vídeo. Às vezes deve ser um... Sei lá, um... Um negócio lá de como eles fazem o... O jogo, né? As explicações, os negócios. Bom, é um conteúdo extra. Eu não manjo. Eu nunca tive esse jogo aqui. Primeira vez que eu tô vendo. Então a gente tá aprendendo junto. Já estamos na reta final do nosso vídeo. Eu vou deixar esse PS3 pra gente testar por último, beleza? Vamos ver aqui a lista de PS3 que chegou. Tem bastante coisa que é raro, hein? Olha só. Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas é difícil mesmo, viu? É o Shaddai. Lembrando que esses jogos são japoneses, tá? Ó, é o Shaddai completinho. Caramba, que top, hein? É a primeira vez que eu pego esse jogo de PS3, hein? É difícil mesmo. Tears do Tiara 2. Nossa, nunca nem vi. Rapaz, vamos abrir essa caixa pra ver aqui. Ó, aqui o jogo. Isso aqui deve ser uma artbook. É, eu acho que é isso aí mesmo. Os personagens. Que show de bola, né? E aqui um mini soundtrack. Então são as músicas do jogo, né? Parece que ainda está lacrado, olha. Que da hora, hein? Primeira vez que eu vejo esse jogo também. Mais um jogo diferentão na caixa. Que eu já tirei aqui pra poder mostrar pra vocês. O nome desse jogo é Okami. Também é a primeira vez que eu vejo. Isso aqui deve ser a soundtrack dele. Que também ainda está lacrado. Ashuras Rwarf. Japonês. Jojo Bizarre. África. Também outro jogo difícil, hein? África. Playstation All-Stars Battle Royale. Isso aqui é facinho de ver, né? Por aí. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 também. Olha só, a capa japonesa. Ela muda, ela é diferente. Olha que maneiro, hein? Bonita, gostei. The King of Fighters 13. O melhor The King of Fighters do PS3. Muito top. Persona. Persona 4. Edição especial. Também. E isso aqui é um cabinho pra Nintendo Wii. Se eu não me engano, deve ser pra Nintendo Wii. E vamos lá para o PS3. Edição Final Fantasy. X3 Parte 2. Ou então 13 Parte 2, né? Olha só que maravilha. Essa daqui é uma das faces. Aqui é a lateral. A parte traseira. A outra lateral do console. Olha só que maneiro. Vamos abrir essa caixa. Ao abrir a caixa, a gente tem essa visão aqui, ó. Ele está com todas as divisórias, tá? Todas as divisórias. E vamos tirar ele da caixa aí. E tá aqui ele fora da caixa. Vamos lá. Esse aqui é o manual dele. Todos os cabos que vinham. O controle. O controle é um preto meio diferente. Muda um pouquinho, tá? Olha que show de bola. O jogo. O jogo completo. E aqui o mais importante, né? Que é o console, gente. Olha que arte legal, hein? Que show de bola. Os detalhes aqui em pink. Aqui o jogo. Aqui, ó. É espelhado. Olha que maneiro, ó. Espelhado. E bem bonitão mesmo. Essa é a arte dele, tá? Aqui atrás. Deixa eu mostrar uma coisa interessante pra vocês. Ele ainda é lacrado de fábrica ainda. E aí, gente. Pra vocês. Um console lacrado. De tanto tempo assim. É um ponto positivo ou um ponto negativo? E eu coloquei eles lado a lado, gente. Pra vocês votarem aí. E aí. Qual que é a versão mais bonita do PS3 Final Fantasy? A versão preta. Ou a versão branca. Olha que show de bola, hein? Ambos são lindos. Eu tenho a minha preferência. Eu gostei mais do preto. Eu achei a arte muito mais da hora. Então, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Tá? Todos os itens aqui vão estar disponíveis pra venda. Meus contatos estão aí sempre na descrição, beleza? Então, se precisar de qualquer coisa. Até que não tem aqui no vídeo. Me manda mensagem lá. Me procura. Porque às vezes eu tenho aqui as coisas que não aparecem no vídeo, né? E a gente acaba negociando, beleza? Então, forte abraço. Toda quinta-feira tem live oito e meia da noite. Não perca. E até o próximo vídeo. E até a próxima live. Valeu, galera. Vou lá agora fazer esse trabalho todo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho